Ah, gente, vocês não vão acreditar. O que foi? A Cardi B comentou no nosso cover de rap. Ah! Nada disso. Eu fui numa cartomante maravilhosa, avaliação cinco estrelas na internet. E ela disse que a minha vida vai mudar a partir do ano que vem. Ou seja, amanhã, hoje é noite, daqui a pouco. Uau! Meu Deus, eu não acredito. Aqui eu tô todo arrepiado de tanto que isso não me interessa. Ai, não liga não. Não liga não que ela tá assim hoje, sua chadeira gongadeira. Cara, é sério, eu tô muito nervosa. Ela falou assim, cara, você precisa abrir os seus horizontes, pensar em coisas inimagináveis, entendeu? Fazer alguma coisa que você nunca fez. Ó, a Magela ali tá precisando de garçom. Ah, ridículo. Não é sobre trabalho, não. Tá. Gente, com licença, eu tenho mais o que fazer. Vou lá ver Terezinha, tá bom? Mais tarde a gente se cota. Beijo. Adorei teu sapato. Tomas, você não tem noção. O Tomas, finalmente, pela primeira vez, me chamou pra uma festa bombada, high society, que só vai ter gente famosa. Como assim? E aí, minha gente linda? Oi, Jess. Tudo bom? Tudo bom? Então, eu tava justamente falando pro Ferdinando que você me convidou pra ir no Réveillon maravilhoso, cheio de gente famosa, exclusiva, então... É, ué, é a festa do Ferdinando. Não, peraí. Você me chamou? Você me convidou pro Réveillon na minha própria casa? Cara, você quer coisa melhor? Já tá aqui. Já conhece todo mundo. Não pega trânsito que a cidade fica um caos no Réveillon. Cara, achei maravilhoso. Sacalagem, né? E, Jéssica, desculpa te informar isso, mas o convite do Tomas é unitário. Então, assim, eu vou ver se eu consigo te encaixar na lista de espera, tá? Calma... Gente, eu não tava na lista? Ué, você tava, mas você acabou de falar pra mim que não ia mais, eu te cortei. Então, assim, se tiver alguma desistência, eu coloco você. Não, não, resolvo, resolvo, perdi. Dá um jeito, irmão. Por favor, velho. Dá um jeitinho. Tá bom, calma, calma. Olha só, eu vou colocar a Jéssica então no topo da lista de espera, porque cobra tem prioridade. Não me segura! Não me segura! Ai, que zona é essa aqui, gente? Você não tem noção. Ferdinando quer me tirar da lista da festa de hoje e Tomas me enganou mais uma vez. Vocês não conseguem ficar em paz, pelo menos no último dia do ano, não, gente? Paz! Paz! Eu vou me casar. Como é que é? Sim. É a única possibilidade de eu ficar no Brasil. Tenho que casar com um brasileiro e tenho que ser hoje. Ah, Peru, quem é que vai casar com você hoje em pleno Réveillon? Só tenho uma possibilidade. Jéssica? Oi? Queres se casar comigo? Que porra é essa, Alejandro? Ah, maricão, tu cagaste e andaste em minha cabeça e não quis assinar minha carteira de trabalho. Eu tava fazendo um joguinho com você, entendeu? Pra você poder insistir. Faz parte da nossa dinâmica. Agora é tarde demais. Eu necessito de alguém assim, interesseira, que quer ter um relacionamento de fachada. Alguém como Jéssica. Olha só, esse casamento de vocês é muito prematuro, não? Se não for assim, eu vou ter que voltar para os Estados Unidos no dia 1º de janeiro. Isso sim é prematuro. Não, 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 não. Irmão, não tem nenhum outro jeito de você poder ficar no Brasil? Não, somente três jeitos, alojamento, assinar minha carteira de trabalho, ou investir 500 mil reais numa empresa brasileira. Ah, não, que pena, cara. Foi um prazer te conhecer, querido, mas volta lá pra onde você... Cuba, Miami, porque aqui ninguém vai querer casar com você, sabia? Vai sim. Eu caso. Só fura olho. Falcione, você tá louca, Jéssica? Tá louca? Com certeza. Jéssica! Que história é essa de eu caso? Gente, olha só, fica na suinha, tá? Fica aí na de vocês. Que esse assunto é entre mim e Alejandro. Jéssica, que história é essa? Que isso, Jéssica? Mãe, a carta do amante falou que a minha vida ia mudar, tá? Então, a partir de hoje, eu vou viver pra ajudar o próximo. Jéssiquita, queres mesmo casar-se comigo? A Cê, tchau. Aaaaaah! 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 Que isso? Aaaaaah! Já vai ficar em Brasiiiiiiiil! Brasil brasileiro, um lato em sondeio, vou cantar-te nos meus versos... Eu não tô acreditando nisso. Eu não estou acreditando nisso. Brasil samba, que tá bamboleta, que faz agitar o Brasil do meu amor. Jéssica! Jéssica, Jéssica! Jéssica! Olha pra mim! Jéssica! Tem certeza do que você tá fazendo? Ai, mãe! Claro que eu tenho certeza! Inclusive, ela aqui, ó. Já escolheu o vestido, gostou? Como assim você já escolheu o teu vestido? É, mãe, porque eu levo casamento muito a sério. Então, aqui, tô pesquisando, fazendo coisas... Tomando as previdências. Jéssica, você pode achar que é uma bobagem da sua mãe, mas eu sempre sonhei em ver você se casar, né? Ai, mãe! Então, o seu sonho vai se realizar hoje, nesse episódio com a Jó? Tá, vou ver você casar com o Alejandro. Qual o problema, mãe? Você vai reclamar do gel agora na porta da igreja? Alejandro é muito melhor, tá? Do que qualquer pessoa que eu já me relacionei aqui nesse programa. Mas ser um casamento de fachada, Jéssica! Mãe, é muito melhor do que um casamento de verdade, tá? Que envolve ser casada só com uma pessoa, monogamia, envolve briga, toalha molhada em cima da cama, um tapete engrovinhado. Eu não quero! Eu não acredito que eu tô ouvindo isso! Mãe, imagina quantos posts eu vou poder fazer sobre casamento, lua de mel, bufê, filhos... Muito bem que filhos eu não vou fazer, não. Para! Para, garota! Casamento, então, agora é o quê? Um negócio? Sempre foi! Eu, hein? Mãe, a pessoa que é casada consegue fazer muito mais merchan, muito mais publipost do que a pessoa que é solteira. Eu, hein? Pergunta para uma Fernanda Lima, o Rodrigo Hilbert, o Luciano Ruck e o Angélica. Sei. Sempre fazendo comercial! Aqui, ó! Ah? Jéssica me mandou um vabiak e dois minutos já resolvi o cartório. Ah, não acredito. Você está compactuando com a Jéssica. Madi, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles estão de maioco, Madi. Pera aí, você arrumou um cartório para hoje. Dia 31, tá tudo fechado. É do meu colega de Jaburu, comad. Ah, e ele celebra casamento? Celebra de um tudo. É casamento, é 15 anos, é velório, missa de sétimo dia, batizado, até a saída de santo, ele celebra! Ai, PT, cara! Eu não sei nem como te agradecer. Aliás, sei. Sei sim. Você quer ser a madrinha? Ai, Jéssica! Ai, que comad! Ai, comad! Ai, eu quero, Zé! Fica com a Marlinda! Eu ia chamar a Fátima Bernardes, só que ela vai estar numa rave ali no arcoador, aí não vai dar. Ai, o Checo tá emocionado. Agora tu vê, né? Eu agora vou ser a comad, a minha comad, que é a comad da comad, que é a da minha comad, que agora eu sou a comad. Isso quer dizer o quê? Que vocês vão me deixar louca! Poxa, mãe! Você deveria estar me ajudando, me apoiando num momento tão lindo como esse! Calma, comad! A comad tem razão! Jéssica, você tem mesmo certeza que é isso que você quer? Mãe, eu nunca tive tanta certeza na minha vida! Então só nem resta? Apoiar? Apoiar! Coisa linda! Quem sou tu, Jéssica? Poxa, puxava num colante assim, ó! Com aquele babaco que vem por cima! Vai! Ai, coisa linda! Vai tirar a roda! Ferdi! Ferdi! Cara... Você ficou chateado, cara, com o casamento da Jéssica com o Alejandro? Nem um pouco! Casamento de gazela com chihuahua? Até parece! Ele, com certeza, não me pediu em casamento, porque sabia que eu ia negar! Ai, ele ficou com vergonha de pedir em público! Cara, não foi isso que imprimiu, não! Isso, cara! Casalzinho fake! Entendeu? Egoísta, querendo casar no dia do meu! Réveillon! E eu preparei tudo com o maior carinho! Eu contratei Lígia Mastrângelo pra fazer aqui a decoração, cara! Até a ondinha pra gente pular aqui as sete ondas eu ia colocar! Essa é a maior sacanagem, cara! Porque a Jéssica se comprometeu a vir comigo na festa! Agora ela vai vir na festa com quem? Com a... Com o marido dela! Não, não fica assim, tosse! Tosse! Não fica assim que você me corta o coração! Não, eu não tô assim, irmão! Eu tô bem, eu tô bem, cara! É que eu tô pronto, mas eu tô bem! Ó, quer saber? Ela que se case com o raio que o parta, com o que ela quiser! É! Eu não quero mais saber dela! Calma! Olha só, Thomas! Seguinte! Eu acho que a gente assim... Vamos pensar com calma! A gente precisa dar o troco! Entendeu? Eu também acho, Ferd! Também acho, cara! Entendeu? A gente não pode ser tratado dessa maneira! Não! A gente não pode! É! A gente tem que se vingar deles! A gente tem que se vingar deles! Eu aceito! Eu aceito ser sua esposa! Tá bom! Hein? Minha esposa! Aceito! Como assim que minha esposa tá maluca? A gente vai casar? Aham! Não, Ferdinando! A gente vai arrumar outro jeito da gente se vingar, velho! Tá louco? Isso! Nada a ver! A gente pode se casar na praia, na beira do mar, pulando sete ondas, a gente dá um beijo na hora da virada... É um casamento abençoado por Janaína! É tudo o que eu quero! Ai, irmão! Na boa! Aí complica, velho! Não rola, não! Por quê? Não rola, Ferdinando! A gente vai passar lua de mel em Maldivas, seu louco! Para de me seduzir! Não! Você que tá louco! Você tá no surto! Bebe um pouquinho, bebe! Não, Ferdinando! Bebe aqui mesmo! Não! Sai! Ferdinando! Eu consigo bermuda! Não, Ferdinando! Você tá louco! Não! Bebe um pouquinho! Só um pouquinho! Tá! Não, não pode pegar! Teresinha 3! Teresinha 4! Teresinha 3! O que que é isso aí, meu irmão? Algum tipo de sapateado? Dança contemporânea? Não! Não, não! Isso não é sapateado, não! Isso aqui é uma simpatia! Simpatia boa! Simpatia boa para eu entrar aí, esse ano novo, Teresinha colar na minha! E... Não sei, não! Essa parada funciona mesmo, cara! Se funcionar... Pô, por favor, me dá um tutorial aí! Óbvio que funciona! O seguinte! O negócio é o seguinte! Você tem que pegar... Pegar o quê? O nome da pessoa... Que você quer, né? A pessoa que você deseja... E aí, na sola do sapato esquerdo... Tem que ser o esquerdo! Senão não funciona! Você escreve sete vezes o nome da pessoa! Só que tem que... Ó, um detalhe! Tem que ser caneta azul! Ah, tá, tá, tá! Caneta azul aí... Isso! Pegou a caneta azul... Aí você vai dar os pulinhos com o nome da pessoa! Sim! No meu caso, Tereza! Então, ó... Teresinha 1! Ah, João! Teresinha 2! Jou 2! Teresinha 3! Jou 3! Que mais? Que mais que eu faço? Então, só que aí você tem que ter na cabeça... Hã? Um versinho, que é um versinho que é super importante! Tá! Então, o versinho é... Versinho... Meu anjo! Meu anjo! Amor do meu coração! Amor do meu coração! Que... Nome da pessoa, né? Dona Jô! Seja sempre a sentença da minha paixão! Sentença da minha paixão! Caraca! É muito simples, cara! É muito simples! Ah, mas vem cá! Mas por que que tu tá fazendo isso aqui na portaria? Por que essa simpatia? Ela é tão boa que ela, inclusive, afasta um concorrente! Ih! Deu certo! Bebeto sumiu! Bebeto gerou fome logo hoje, cara! Tô dizendo? Então, por favor! Vai, me explica! Me explica! Eu preciso fazer hoje porque eu preciso trazer a Dona Jô hoje porque fez esse meu reveillon! Vamos lá! Vamos lá! Atenção! Vou repetir! Vai pegar o nome da pessoa, vai escrever aqui na sola do sapato esquerdo o nome da pessoa sete vezes com caneta azul! Ih! Caneta vermelha! Olá! 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 Que tal, muchachos? Eu sou tão feliz! Ah! Alejandrine! Vai casar! Estamos sabendo! Parabéns! A gente viu no Zap Zap! Ó, vou te falar! Eu shippo esse casal, cara! Jesse e Alejandro! Muchas gracias pelo apoio de sempre! Eu queria aproveitar que vocês estão me apoiando para convidar vocês para serem padrinhos do casamento! Você tá falando sério, Brogui? Claro que sim! Ai! Caiu um cisco aqui no meu olho! Eu também fiquei bem emocionado, Brogui! Chara! 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 O que é isso? O que é isso? A dois? De verdade? Temos que compartilhar o quarto, a cama, temos que dormir de conchita... Que merda! Relaxa, cara! A Jéssica já é quase mentiada! Ela é filha da Dona Jo! Eu tenho certeza que vocês vão se dar bem! Não, e fica tranquilo que caráter não é genético, não! Ó! Ai, carajo! É minha novia! Caraca! Que paixão! A mulher já tá na cola dele, no celular! Olha lá! Quem dera eu tivesse Dona Jo na minha cola! Ciciquita! Quero conversar sobre o casamento que eu faço! Vai lá, rapaz! Tu toma tendência de homem! Vai, vai! Vai dar tudo certo! Vai ser feliz! Ai, carajo! Esse casamento vai ser eterno! Poxa! Boa! Boa nessa paixão! Você é a nova Gretchen! Esse casamento vai dar super certo! Vai ser maravilhoso! Vai ser lindo! Vai, vai, vai! Vai dar merda! Ó, vai ser uma merda! Vai ser ruim! Claro que vai ser ruim! Bom, vamos nós aqui pra nossa, né? Então... Terezinha 1! Jorajou! Terezinha 2! Jorajou 2! Terezinha 3! 4! 5! 5! 2! Calma! É 7! Se quiser mais de 7, dá pro pleno! 7! Vamos lá! Terezinha 4! Terezinha 5! Terezinha... Terezinha... Vai! Vai! Então, assim que eu puder, eu vou contar todas as novidades pra vocês e realmente... Olá! Olá, novia! Olá! Olá, novio! Olá! Querias falar comigo? Sim, sim! Quero falar contigo porque daqui a pouco a gente já vai casar, né? Sim, sim, claro! Nós não podemos ter segredos, eu tenho tantas coisas pra te contar! Meu nome é Alejandro, eu nasci no primeiro de dezembro de 1983. Minha mãe se chama Margareth de Almeida Catarina e meu pai é Rubens... Não, tá, 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 tá! Mas não é sobre isso que eu quero falar não, é sobre uma outra coisa! Que? Que passa? Que passa? É um assunto muito sério, assim, eu gostaria de saber como é que vai ficar o nosso status, tá? Nas redes sociais. Eu queria saber se vai ser comunhão total ou união parcial das redes. Ah, união parcial. Está bem. Tá bom. E olha só, não vai ter essa coisa de ficar botando fotinha, não, toda hora, tá? Não, mas nós precisamos porque a imigração quer foto o tempo todo. Não, mas não vai ter como. Vou fazer o seguinte, eu faço dois posts por semana e um stories. Está bem, está bem, combinado. Está bem. E olha só, na hora do divórcio a gente vai brigar, se arrebentar, assim, alfinhar e depois fazer as pazes e daí a gente vai ficar amigos. Ah, por que estamos falando de divórcio agora? Porra, é o quê? Acabou de começar a se relacionar comigo, já não quer discutir a relação, é isso? Não, está bem. Calma, novia. Está bem. Como queiras. Vamos sacar nossa primeira foto? Vamos lá? Sim, sim. Pero deste ângulo. Que é o melhor ângulo. Aqui. Não acredito. Que passa? Não pode ser. Que passa, novia? Não. Que passa, novia? Novia. Novia, que passa? Que passa, novia? Novia, vem cá. Que passa? É, Belícia. Mãe, você não vai acreditar, mãe. O que houve, Jéssica? Eu estou passando mal. Não me segura, não me segura. Mãe, você não vai acreditar. Aconteceu uma coisa que eu não vou... Eu não vou poder mais me casar com o Alejandro. Você não vai mais... Que bom, mas é esquisito. Como é que mudou isso assim, de repente? Mãe, o Luan fez a minha foto. O que que tem isso, Jéssica? Mãe, o que que tem isso? A cartomante acertou. Ela só errou. Cara, não é o Alejandro que vai mudar a minha vida, e sim o Luan Santana. Jesus, me abana. O que foi que eu fiz de errado com essa garota? Hein, meu Deus? Mãe, você não vai entendendo, cara. É uma curtida do Luan Santana. É a prova de que eu me tornei finalmente uma celebridade. Para esse negócio, João. Olha aqui, garota. É assim, eu tô gostando que você não vai casar, mas assim, você não pode fazer isso com o Alejandro. Como é que vai ser? Vem casar agora vai entrar pra minha carreira, cara. Eu vou ter que terminar. Eu vou terminar. Eu vou terminar. Com mais de um, e aí com mais de dois, fala pra mim. Dá pra nascer a madrinha mais linda que eu, né não? Não. Tá linda mesmo. Tá muito linda, mas não vai ter mais casamento. Não é porque não vai casar com o bigodão? Não gosta de bigodão? Não. É porque o Luan Santana curtiu uma foto minha. Ih, tá tirando onda, hein? Tirando onda. Tirando onda. Tirando onda, vocês estão do Alejandro. Sim, mãe. Sim? É uma pena, entendeu? Eu não quero magoar o cara. Sei. Até por isso, eu ia pedir. Você pode terminar com ele por mim? Eu, Jéssica? Sim. Tá de brincadeira, né? Apesar do seu tamanho, você já tem idade suficiente pra arcar com suas consequências. Yeah. Madrinha, você pode fazer isso por mim? Claro que eu tô vendo que você tá abalada. A bichetina tá abalada. É claro que eu faço. Terezinha. Com mais de... Se fosse contigo, eu faria pra você. Tu não faria pra mim? É. Que hábito. É, não deixa. Ela não me apoia, não. Se apoia. Como é que eu posso apoiar você se você vai abandonar o Alejandro? Ai, carajo. Eu não creio. Eu fui abandonada no altar. Eu não creio. Tá vendo? O que que você fez? O que que eu fiz? Alejandro? Pai! Alejandro! Olha tudo que faz! Pai! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano velho! Que tudo se realize no ano que vai nascer! Vocês mentiram pra mim, né? Me disseram que a Eleonora vinha pra festa! Meu Deus, senhor Luterson! O senhor tá com uma roupa podre do ano passado! É, do ano passado a roupa, né? Porque a cara de mil anos atrás! Seus picaretas! Se até hoje à noite não tiver tudo pronto aqui dentro, vocês dois vão parar no olho da rua! Respeita a gente! Vai ter festa sim! Eu acho bom! Porque senão vocês vão ter que me devolver cada centavo! E é bom que Eleonora venha! Como é que a gente vai fazer pra Eleonora vinha, maluco? Te vira! Meu Deus do céu! E agora como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que juntar nossas economias! Quanto que sobrou esse dinheiro aí, Violeta? Não sei! Cadê minha bolsa? Pera! Deixa eu ver! Quanto que tem aí? Deixa eu ver! Aqui! 100... 200... 300 reais! Só vão precisar de um reais por lá! Gente! Confundi com a ceia! Mesma cor! Achei que fosse 300! Cara, Violeta! E agora? Que que a gente vai fazer? Cara, pra que que você mandou eu comprar essa calça de 500 reais branca? Eu podia ter comprado qualquer poro branco, calça branca não vai nem pra ver! Você é uma péssima influência pra mim! Péssima! Você é muito consumista! Agora olha como é que eu tô! Graças a Deus que eu comprei esse óculos maravilhoso! Maravilhoso, mas não esconde essa sua cara de rato, né? Como é que a gente faz? Vamos dividir as tarefas! Você cuida do som, da luz, dos fogos... Cuida de tudo! E você? Eu vou cuidar da parte mais difícil, que é arrastar a Eleonora pra essa festa! Mas eu vou arrastar! Nem que eu pegue por aquele cabelo ou aquela bolota que fica na cabeça dela! Bruxa! Ué! Vidente? Por quê? Ah, ridículo! Tem uma verdade! Escuta aqui! O que é? Não vai vir na festa de Réveillon da Vila não, ô bruxinha do CTT1! Filhotinho de Trump, você tá bem louco! Você acha realmente que eu vou largar a festa incrível que eu vou! Incrível! Cheio de gente famosa pra estar aqui nesse mafo! Gente, vocês estão tomando o quê, hein? Coitada! Você vai perder a festa daqui e vai estar lotada de famoso também, meu mozinho! Que eu conheço o Carol Sampaio e o João Diamante de todo mundo! Eu tentava! Quem vai estar famoso? O que você quer? Vamos ao contrário? Vamos voltar! Quem que você quer? Quem eu quero! Tá bom! Tô indo passar no iate de Rony... De... Rony! 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 Ah, quem eu quero! Quem eu quero! Vamos pensar! Tô indo passar no iate de Rony Vol! Eu acho que alguma coisa assim no nível seria o iate de Roberto Carlos, que não vai vir! Ai, dá até vergonha! O que foi? Roberto Carlos pediu pra vir, entendeu? Oi? É, Roberto Carlos, o cara tava aqui desesperado atrás da peste! Amor, eu posso até ver o Roberto! Gente, tá muitas emoções! Posso isso? Você tá louco? Eu vou te dizer uma coisa, estelionato, é crime, hein? Um 7 e 1 da cadeia! Por que você não tá presa, pilantra? Olha só, amor! Eu não acredito que Roberto Carlos venha! Eu vou entrar porque eu vou terminar de me arrumar porque eu não tô a fim de passar Réveillon no trânsito! Meu Deus! E aí, já tem festa pra Réveillon? Que massa! Eu também tenho! Tem uma legal aqui na vila, hein? É, bebida de graça, comida de graça, festão, vai ter eu aqui! Já tem uma festa pra ir? Ah, legal! Posso mudar! Ah, tá! Vai com o namorado, né? Tá bom, tchau! Dureza, hein? Dureza? Minha filha, é o quinto toco que eu tomo hoje! Tá bom pra tu? Ué, numa dessa, cesta dá certo! O que você acha? Pode ser que dê certo! Vou tentar Juju, peraí! Eu tive um problema agora no negócio da festa! Ah, não, brincadeira! Não vai rolar mais? Não! O negócio é o seguinte, deu o overbooking, né? E aí, eu tô oferecendo pra você um convite totalmente VIP pro camarote Golden Shower! Eita! VIP, VIP, VIP! Caraca, sem pagar nada? Sem pagar nada, 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 não paga nada! A gente só tá pedindo uma contribuição que é pra um fundo da Amazônia de 50 reais pra plantar 20 árvores lá na Amazônia, que é opcional! Mas se você não contribuir, daí também não entra na festa! Não, não tem problema! Eu sempre contribuo com o meio ambiente, eu vou ajudar 50 reais, né? Dá logo 100, então, porque daí a gente planta 40! Mas não, era 50 agora! Ah, tá planta 20! Vamos plantar 40 árvores! Não dá 100! 40 árvores, então, tô feliz em ajudar! Agora tá tudo certo, né? Agora só um minutinho, só um minutinho! Oi? O que foi? Oi? Oi? Sim! Vou comunicar agora! Você acabou de ser selecionado, porque é lindo, porque é gato, porque é gostoso, a ter um camarote compartilhado! Uh! Garota! Adorei! Vou compartilhar com quem? Fala! Com uma menina assim, ó! Bem conhecida, senhor! Uma menina assim, mas dessa altura assim, ó! Olhinho azul, cabelinho curto pra quem gosta de cabelo curto, cabelo comprido pra quem gosta de cabelo comprido, magrinho, assim, ó! Entendi! É o quê? Alguém da tua família? Uma prima? Alguma coisa assim? Alguém bonita? Ô, garoto! Quer ou não quer? Tá bom, eu quero! Não, eu quero! Eu quero! Vou querer, calma! Vou querer! Separa isso lá pra mim, eu vou compartilhar o negócio, mas ó! Fala pra essa tua amiga, gata, que é bom ela estar lá quando eu chegar, pelo amor de Deus! Tá bom? Tá! Eu vou, hein? Tá! Fala pra ela aí também, hein? Tá, tá! Eu vou! Tá! Ai, meu Deus, eu vou ligar pro Roberto Carlos! Alô? Roberto Carlos? É hoje! É hoje! Não, não é essa não! Peraí, não é essa não! Vem, dá vontade de convocar, tem que dizer que tava aqui em mim! Desligou na minha cara! Não deu tempo nem de eu avisar ele que só tem essas duas músicas autorizadas pra tocar aqui no canal! Oi, Rick! Ai, gente, é medonha! Já comprou ingresso pra festa de Réveillon? Ah, a Violeta me passou um WhatsApp, mas não vou comprar não, achei muito caro! Ainda bloqueei ela e excluí o contato! É, vai passar de onde? Tá em casa chorando, bagaceira, sem noção, igual todo ano? Tadinha, meu amor! Vou passar com as minhas amigas numa traineira na Bahia de Guanabara! Só sai de lado já primeiro, carregada pelo SAMU! E ó, maior Réveillon, meu amor, é Réveillon das montadas! Vai ter show, show de drag cover, couve de Madonna, vai ser um babado! Deixa eu perguntar uma coisa pra você, ô Demônio, você não tem um cover de Roberto Carlo pra me indicar, não? Tenho! Meu tio, Carlos Evaney, melhor cover de Roberto Carlos do mundo! E como é que você sabe que é do mundo? Se você nunca saiu de Olaria ou... Coriga do Batman! Porque todo mundo sabe, ô Chechadeira! Todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe! Inclusive, Miriam Rios beijou meu tio achando que era o Roberto Carlo, beijo de língua! Liga pra ele aí, então, Suzy! Vou ligar, peraí! Ih, é ruim a área aqui, sabia? Minha operadora não pega direito aqui! Tá sem crédito, ô, pobreza? Tá sochadeira, né? Tá sochando demais! Oi? Tio! Ah, tá sem verdade! É que tá falhando! Tio! É porque tem um amigo meu que quer contratar pra um show! Me fala que é de confiança! Isso! É uma pessoa maravilhosa, a produtora... É produtor, é Rick, meu amigo! Pessoal maravilhosa, corretíssima! Ah! Isso! E tem vaga! Então, confirma! Fala que a gente topa! Fechado! Topa, fechou! Fechou! E que minha amiga fechou! Lá vem ela! E que música que vai tocar, ô, Suzy? Que música que ele vai tocar, tio? Tio, que música que você vai cantar? Calhambéque... Fera ferida! Fera ferida! Jesus Cristo! Esse cara sou eu! Fera ferida, esse cara sou eu! É tudo que canta sempre, né? Canta também, mulher pequena, que a gente adora aqui, tá? Tá! Eu não tô acreditando? Rick, você foi tão longe pra eu poder tentar me enganar! Me enganar com o quê, maluca? Você tá falando com o Roberto Carlos? Ai, eu tô! Roberto Carlos é tio dela, é tio de Suzy! Olha a cara dela, é idêntica a Roberto Carlos! Idêntica a Roberto Carlos, ele é tio dessa monstra! Você acha que eu acreditava? Me dá a prova! Amor! Tio? Tio, peraí que eu vou botar no Viva Voz, porque ele é uma fã louca aqui, sem nostalgia! Ah! Tá no Viva Voz, Bebeto! Suzy, fala pra esse broto, bicho! Como é grande o meu amor por vocês! Que andarudo! Broto! 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 Eu não tô acreditando! Eu quero falar! Eu te amo! Eu te amo! Eu sei! São tantas emoções! Meu Deus do céu, deixa eu falar com ele! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Deixa de ser maluca, garota! Bebeto! Depois eu falo com você, tá tudo certo, tá? Pra festa! Ó, não! Ninguém vai de marrom, tá? Fica tranquilo! Fica com Deus, querido! Não, não é nada, não é nada! Até logo! Eu não tô acreditando! Suzy, ele é seu tio mesmo? Claro que é, menina! Ela parece a Vanessa da Mata, mas ela é sobrinha dele! É meu tio! É meu tio! Eu amo! É o melhor que tem por aí, Denise! Ah, menina, é o rei! Não, mas eu não tô acreditando porque ele tem show todo ano! Como é que ele vai cantar aqui? Ah, mas ele não tá fazendo mais todo ano! Ele acha cansativo! Ele só vai fazer porque Rick ligou, ele tava fazendo nada, tomando uma cerveja com Wanderléia, aí aceitou! Aceitou que é o de Rick! Então eu quero vir! Não? Eu quero vir no show! Você precisa me anunciar o ingresso! Não, tudo bem! Você vem, eu vou, tá? Já tá na minha hora, tem que me arrumar, tá? Não me ajuda, gente! Não tem... Olha só! Não tem ingresso! Eu tô com certeza! Não tem ingresso! O ingresso esgotou, meu amor! O que for! Vamos lá! É milzinho! Quê? Milzinho? Então vai, eu sei! Eu sei, eu sei, amor! Eu sei! A pessoa não tem dinheiro pra pagar! Me segue no histórico que você vai ver! Tá aqui, ó! 950! Servo! 960! Vamos embora! Meu Deus! É mil, tá? Mas depois você me paga os 50 reais! Jesus! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Eu estou aqui! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Uva, vinho e a vela, tudo aqui! Mas, Chubiruba, você sabe o quê que, entre aspas, eu não consigo engolir a nível de aceitar? O quê? Essa sua falta de pouco caso com o nosso amor! Michael! Michael! Que pouco caso, Michael! Eu te mostrei o meu WhatsApp! Uma lista de caras querendo sair comigo, cara! Entendeu? Um monte de gente me chamando pra festa de réveillon! Eu arquivei todas as mensagens! Isso é prova de amor! Mas você não me dá atenção! Tá? Você só fica aí toda negoçada com esse negócio de simpatia! E comigo só antipatia! Olha só, eu vou fazer a minha simpatia, tá? E você deveria fazer a sua também! Tem uma coisa maravilhosa aqui que você está precisando muito! Mulher? Não! Como é que é? Não, não! Mulher como você! Casamento! Olha só, antes de você casar comigo, você precisa de sabe de quê? Emprego! Tá bom, vai! Simpatia pra conseguir emprego! Na hora da virada, suba com o pé direito em uma cadeira ou qualquer lugar alto! Ih, você não ia conseguir nunca, chubiruba! No dia 1º de janeiro, acorde de bruço e, antes de se levantar, rasgue seu cu! Rículo, pois não precisará mais dele! Olha, eu vou te falar uma coisa, tem horas que eu tenho vontade de sair correndo desse programa! Fugir daqui! Calma, não acabou! Por favor, encha um copo com água e acrescente 8 colheres de açúcar e sal a gosto! Ué, mas não é em janeiro? Ah, entendi! Reze 3 Pai Nosso e 11 Ave Maria todos os dias em frente ao copo! Assim que arrumar o emprego, tome um banho com água do copo de baixo pra cima e recicle o copo! Não, gente, mas isso aí não é simpatia, isso aí é a Bíblia, isso aí é o Senhor dos Anéis, trilogia! Tem que ver que arranjar em frio tá difícil até em simpatia! É! Olha, eu acho que eu vou comer logo todas as uvas, o cacho inteiro, pra dar boa sorte! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai, gente, agora aqui tá falando que eu preciso de um quartzo rosa, uma pedra de quartzo rosa! Mas como é que eu vou arranjar isso aqui no Meyer? Não vai que cola, gente, não vai ter! Geron, querido! Gente, todo interessado na minha simpatia do amor! Gostei, hein? Depois a gente se fala ali atrás, magrinho ele, né? Ah, eu gosto! Bom, deixa eu ver! Agora eu tenho que colocar isso aqui aonde? Num copo com sal grosso! Tá bom, vou lá pra cozinha! Oi! Velna, eu queria te pedir uma coisinha! Linda, não sendo dinheiro, tamo aí! Não, relaxa que não é dinheiro não! Tá! Então, é que assim, todo mundo vai fazer simpatia pra começar o ano bem! Eu também queria começar o ano bem! Então, o Ferdinando disse que te mandou uma simpatia que é babado e eu queria pedir pra você! Então, o Ferdinando mandou pra quem a simpatia? Pra mim, não é mesmo? Eu não vou te emprestar! Amor, a gente não se brinca, entendeu? Vai que o meu boy se interessa por você, também vai acontecer o quê? Conflito! Olá, meninas! Desculpa me meter aqui, mas eu não pude deixar de ouvir! Vocês estão falando de conflito? Aham! Vocês querem conflito? Queremos! Então, imagina o seguinte, você é completamente apaixonado por um cara e descobre que ele é completamente apaixonado por sua irmã No meio da igreja, quando o padre fala Tem alguém que se manifesta aqui hoje nesse matrimônio? Aconteceu, você fala É! E se joga em cima de um padre! Oi? Ou então, de repente, um serial killer invadiu a cidade, chegou do pântano todo sangrando, cheio de barba E vão resgatar um detetive antigo para ele salvar? Gente, o que você está falando, garoto? Ou então, de repente, assim, no meio das galáxias, um monte de gente, aquela história imensa, longa, esquisita Para descobrir que o verdadeiro vilão é o seu próprio pai! Ô, Erickson, em que mundo que você vive, cara? Eu vivo no mundo da magia, da beleza, da arte, da sétima arte, viva o cinema! E viva a Glória Menezes, porque eu a amo! Gente, aí eu fico me perguntando, o que será que dão para esse garoto naquela portinha ali que ele mora? Cara, não sei, mas vambora logo, antes que ele volte e faça outra loucura Não, não, peraí, você não vai me emprestar sua simpatia mesmo? É óbvio que não, garota, não vou emprestar Eu, hein, garota, você na época do colégio devia ser aquelas TDFs que não dava cola para nenhum necessitado Garota, eu era mais necessitada da escola, eu não tinha nada, mas eu não vou te emprestar a minha simpatia Ai, preguiça, gente Você entende? Invejosa, querendo a minha simpatia, querendo os meus boys, querendo o meu corpo Porra animado, minha ceja tá pronta, é só botar no isopor Tem que fazer um isopor de cerveja também, é porque a bebida na zona sua é pela hora da morte Também tem que ligar o Zélio, pra ver se ele conseguiu o passaporte express Alô Fala, Zélio Fala, dona Jo, beleza? Beleza, e aí, conseguiu? Tranquilidade, olha só, tem notícia boa e notícia ruim pra te dar Ah, meu Deus, vai dando a ruim A notícia ruim é o que o bilhete expressa acabou te aqui pedindo antes com antecedência, entendeu? Ah, tá vendo, antecedência quer dizer o que? Não podemos deixar pra cima da hora É, não pode, mas tem a notícia boa Vai, manda a notícia boa A notícia boa é que eu consegui uma credencial de imprensa Vamos entrar, vamos ficar lá no gargarejo, entendeu? Aquele artista cuspindo na nossa cara no Réveillon Falando, cospe mais, eu quero fogo, vai ser um barato Ah, beleza, mas com que carro que a gente vai? Esse é o problema que eu tava te falando, não tem carro Porra, Zélio Porque eu não sei o que tá acontecendo, alô Alô o que, Zélio? O que que foi? Olha aqui, Zélio Ó, desligou na minha cara Cara, como assim? Cara, tu tá maluco, bicho Como é que tu não tá falando comigo realmente, assim, de verdade? É essa geração que não sai do celular Ah, você... O celular atrapalha as pessoas Eu quero olho no olho Mas eu posso falar com olho no olho imaginando só com a cara no celular A pessoa ficou muito atrapalhada quando tá com o celular, sabia? Ah, meu Deus Fala! Opa! Oi! Não! Fecha, claro! Fica com o que eu vou resolver os problemas aí no celular Tudo bom, Cuma? Ah, Rainha do Mar Oi! Tá bonita, Cuma Oi, Amanda Oi, Amanda Oi! Não, vou ver quem problema contigo lá do Serau Beijo direitinho, sim É... Só um instante que engatou o negócio aqui Daqui a pouco eu te ligo Não, não Eu tava parado Você que achou que era uma peça de Lego e veio... É o quê? Quer me pegar aí de surpresa, né? Não, eu tava parado Você que encaixou Ah, vê que esse já é o negócio lá da simpatia É? O que foi que tu pediu? Homem, né, comadre? Ah, claro Pergunta minha Vem cá aqui Deixa um pouquinho, Zélio Vai A gente tava aqui falando e deu ruim, sabe? Qual foi, Zélio? É o brocado É o brocado A renda bonita, né? É o brocado, é o brocado Então, deu ruim aqui, né, Zélio? Deu ruim Deu tudo errado Qual o problema? Tá faltando carro Isso, não temos carro Que? Ele tem a credencial, mas a gente não tem carro Tá faltando nada Fala com os garotos do Serau Pega a Kombi, pega a van Liga pra Mofrini Augusto Que liga pra Norlíde Que fala com o Nanoca Fecha com o ex Pega a van, pega a com Faz o seguinte Depois... É simpatia Simpatia Depois nós pegamos o quê? A credencial dele E cola-se no vidro da Kombi Não, isso aí não é honesto Com mais de ser humano Quando não quer Não é honesto Eu, o pessoal Fura fila besta O ser humano, fura fila Pensando já fura fila Sem pensar fura... Tu já viu o artista entrar em fila? É muita furação de fila Eu mesmo outro dia Tava numa pista ali pra dançar Eu ia pra boate Chegou Cauã, Raimonde Entrou no meu lugar E me barraram Pelo amor... Isso pode? Pode Cauã, né, Zélio? É Cauã Ô, vai barrar Cauã O que é? Barra o Cauã Cauã tem entrada em qualquer lugar Entrada e saída Sai de saída Vem, entra Entra e entra Entra e sai Fica tranquilo Eu vou ligar pros garoto Arruma aí Ninguém vê esse carro aí Vou ligar pros garoto pra resolver esse problema Mas não é honesto, é honesto Não, que... Resolve isso pra... Oi Oi, mano Fala Ah Teresinha Oi Tu encaixou o negócio aqui de novo Só estou antes, Zélio, pra ver o sinal Fala Teresinha, hashtag, Teresinha Hashtag Hashtag o quê, Zé? Hashtag Hashtag o quê, Zé? Hashtag o gigante acordou Ai, meu Deus do céu Pelo amor de Deus O gigante acordou Deixa eu ver esse gigante Ai, papai Socorra 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 Meu Deus Socorra, dona Júlia O que é que houve, meu amor? Calma, respira Você não sabe a notícia que eu acabei de receber O que foi? Fala, viado Eu estou em estado de choque, gente Sério Daniela Mercury cancelou o show em Copacabana Por motivo de uma forte bursite O que é bursite? Inflamação na bursa Ih, não vai poder transar Cala a boca Vamos parar por aqui, é o assunto? Por que foi acontecer isso com ela logo agora, dona Júlia? Ai, justo agora, gente O melhor show da Viena Cara, está me parecendo sabe o quê? Mal olhado Será que foi porque eu comi o cacho de uva inteiro? Tá vendo, Jéssica? O que que dá você invejar os outros e exagerar nessa simpatia da uva? Agora chupa essa uva O que que tem uva aí? Hã? Uva Não, eu ouvi uva Chubiruva 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 O que vocês estão falando aí, gente? Não estou falando nada Eu, hein? Agora me fala uma coisa Qual o sentido do Réveillon sem a Daniela Mercury? Pois é Amigo, relaxa que vão achar alguém para substituir a tempo Quem, gente? Ana Furtado? Tive uma ideia genial É o que eu estou pensando Não, bora lá para o quarto Liga para a Ericsson Dá licença Jéssica, eu já falei que eu não topo homenagem com a Ericsson Ai, não anda disso Só com a Suzy e com a Velna Eu também vou ter que ligar para o Zelly Para ver se ele conseguiu a credencial E ver com a Tetê se ela conseguiu a van Dá licença Vem cá Ai, Ferdi, eu quero falar com você também Ai, eu estou abalada ainda, mas vem cá Fala comigo Ferdi, seguinte Eu queria muito, muito, muito fazer uma simpatia Para começar o ano bem Só que a Terezinha e a Velna não me passaram Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar Fala o que você quer pedir Ah, sei lá, coisas boas, né? Prosperidade, paz, tranquilidade, essas coisas Hum, então sua cor é lilás Lilás Vou te passar uma simpatia aqui incrível Faz isso daqui Ai, que bom Peraí Ah, tá, parece fácil, né? Peraí, Ferdinando, isso aqui é para fazer mesmo? Dar um selinho em alguém? Sim Quer fazer simpatia ou não quer, Rasha? Que saco Faz isso aí que está escrito aqui, vai dar tudo certo Agora deixa eu ir que eu vou fazer uma mandiga com o Paipainho Para a Daniela Mercury melhorar e conseguir fazer esse show Tá, vai lá Até já Gente, quem será que eu vou beijar agora? Olá, Susan, tudo bem? A flor do desejido maracujá Quem que eu vou beijar para fazer essa simpatia? Ai, meu Deus do céu Susan, tudo bem, Susan Vamos lá, quem que tem? Lacrai? Susan? Michael? Ai, gente, quem que eu vou dar o selinho para fazer essa simpatia? Susan, pelo amor de Deus, eu estou aqui Peraí, peraí, João, dá uma parada aqui no papo, dá uma parada Dá uma parada, sacanagem, botar para... Jéssica, você... Jéssica, você só pode estar louca de inventar que você vai substituir a Daniela no show da virada Isso é fake Gente, fake news é o que há hoje em dia Entendeu? Se você espalhar direitinho, essa mentira vira verdade Jéssica, Jéssica Eu estou achando isso, entre aspas, muito arriscado, tá? E sem aspas também Galerinha, a antena está aqui Ai... Ai, isso aí vai funcionar direito, vai transmitir para geral Isso aqui é a última geração paraguaia Todo mundo que faz pirataria faz isso, morro do cerol, morro do tatu, morro do peixe seco Todos os morros estão usando isso aqui, é sensacional Tá, então deixa eu ligar logo Não, não, tem que ser uma pessoa altamente autorizada para fazer isso Ah, imagina, tomadinha de nada Daqui O que é isso? Porra, Ericsson, por que você não disse que era perigoso? Perigoso sempre é, sempre vai dar choque Mas a questão é o seguinte, cara É você tomar o choque e sentir como ele pode ser gostoso, olha só Eita, que delícia! Ai! Cara, em que mundo você vive, hein? Eu vivo num mundo muito louco, cara, muito louco, é! Aqui está para vocês Com todo o carinho, vocês podem assistir, fazer tudo o que vocês quiserem Tá? Ai... Ai, essa rádio vai bombar Vamos fazer uma entrevista, então, para anunciar Quem é que vai te entrevistar? Eu que não sou Alô, você, ouvinte da Razo Meia! Maravilha! Você que está ligado aqui na 102,7 MegaHairs FM Gente, estamos aqui Estamos aqui com uma convidada maravilhosa Que vai substituir ninguém mais, ninguém menos do que Daniela Mercury Jess Katz, conta pra gente Oi, Doris, primeiro, muito obrigada pelo convite Estou muito feliz de estar aqui Conta pra gente, Jéssica, como é que vai ser isso? Você vai substituir essa cantora maravilhosa Vai ser ruim, né? Então, eu estou muito feliz, mas assim, é praticamente, né? Gente, eu não sei como é que eu vou fazer para substituir essa cantora Que é praticamente insubstituível Jéssica, vai dar merda, hein? Jéssica, conta pra gente O que o público pode esperar dessa sua apresentação Um milagre, né? Só um milagre para salvar isso aqui Como é que vai ser esse repertório, Jéssica? Fala pra gente, teu repertório vai ser baseado em quê? Olha, vai ser, na verdade, muito MPB, tá? Na verdade, vai ser mesmo só MPB Anitta, Nego do Borel, Ludmilla, Pablo Vittar A nossa MPB mesmo É... E fala pra gente, Jéssica Como é que vai ser... Esqueci É... Jéssica, fala pra gente aqui Como é que vai ser Qual é o seu diferencial aí? Qual novidade você está trazendo, preparando aí pra galera? Ah, então, é mais mesmo Estou contando assim, com o meu talento, né? Com o meu carisma Vou estar dando uma inovada nos meus lábios Grandes lábios Jéssica, e conta pra gente aqui Você tem um repertório inédito, músicas que você compõe? Como é que é isso? Então, é eu... Caraca, eu me calacrei na minha própria pergunta Eu não tenho músicas compostas por mim, cara Calma, chubiruba Eu posso compor uma música pra você? Você sabe que eu sou bom nisso, né? Hã? Cara, tem várias músicas sensacionais que Neguinho ouve Acho que é pincirico, mas sou eu Eu não tenho carro Não tenho tempo Essa é sua? É Caraca, amor Porque gosta do meu Ha, 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 lepo lepo É tão gostoso quando eu Ha, 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 lepo lepo Ai, deixa eu pegar a calcinha amarela Porque acho que é com essa que eu vou Acho que essa aqui cabe em mim, né? Qual é, João? Isso aqui é abundância Fartura sexual É tudo que eu preciso na minha vida Quero me dar bem, olha aí Vou ficar ótima com essa E agora também tem a simpatia que o Fernando me ensinou Para o quê? Para ganhar muito dinheiro Ele falou Pega sete caroços de Romã e chupa Como eu estou muito encalacrada de dinheiro Em vez de sete eu vou chupar setecentos mesmo Vou mandar tudo Tô com uma notícia horrorosa pra dar pra senhora Coloca aquele barulho aí Não, volta aquele de terror mesmo Aquele pra se cagar tudo Pelo amor de Deus, fala Ah, dona João Sem enganar Que que foi? Deu merda na credencial Ai, que merda Pra que que eu fui acreditar naquela velha com aquela maçã envenenada Que me vendeu uma credencial tão cara Pra quê? Que credencial, gente? Mas já teve meus cheques Não Já faliu? Não Rede mais sete não Saudades, danzela Fica da sua Não Clube da Criança Cavaleiros do Zotia Ai, por que que nós fomos deixar tudo pra última hora? Por quê? Por que que a gente foi deixar tudo pra última hora? Por quê? E agora? Como é que a gente vai fazer? Calma, calma Não vou me desesperar Que graças a Deus Teresinha conseguiu o carro Comade 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 Fala Comade deu merda Como assim deu merda? Ah, tu quer um acorde daqueles? Não, eu quero acorde não Queria mesmo ela dar no castranco gostoso agora contigo Ah, não Mas eu não posso Tem que falar do problema Comade deu problema Deu merda Lá com a Van E com a Comade Estão tudo comprometida E a Combe e a Van vão casar Vai nascer um susto Entendeu? Você já viu Combe casar com o Van, garoto? Não Gente, pelo amor de Deus Como é que a gente vai fazer pra entrar em Copacabana agora? Comade, não sei Deu problema lá Os garotos falaram que não pagou o IPVA, o IPT O IPTS dos negócios Não vão poder botar na rua Já sei Vamos arrumar umas fantasias Vamos correr no tipo Nação Silvestre Tá louco? Último dia do ano A gente não tem fôlego mais pra nada Eu, hein Eu vou fazer minhas coisas aqui de abundância Você acha que eu vou correr? Tá no bonito eu vou atuar? Eu vou atuar? Aqui, ó Isso Eu não quero pegar Eu vou atuar, não Eu vou atuar, não Eu vou atuar mesmo Eu vou atuar Eu vou atuar Eu vou atuar Prontinho Agora é só deixar aqui energizando E na hora da festa eu levo e consigo um grande amor Falando em festa com esse povo A gente vai chegar atrasado em Copacabana Gente, vamos Cadê vocês? Velna Menina, cismou comigo hoje Cara, preciso falar com você de novo Fala Porque tem uma coisa aqui na minha simpatia que eu tenho que fazer Que tá me deixando muito sem graça Ah, é? O que que é? Eu tenho que dar um selinho em alguém antes da virada Cara, você sabe que na minha simpatia também tem esse negócio aí Mas o Ferdinando falou que se eu quiser pegar hétero, o selinho tem que ser em hétero, entendeu? Entendi, no meu caso acho que tem que ser em hétero também, né? Mas agora uma pergunta Onde a gente vai achar um hétero aqui no Vecicola, gente? Maiquinho do meu coração Cara, você apareceu na hora que eu mais preciso de você Eu mesmo Tudo bem? Tudo bem? Tudo Então, acho que a gente tá precisando de uma ajuda sua pra nossa simpatia Claro E pedindo assim com tanta simpatia, né? Fofo O que que vocês precisam? Ah, é uma bobagem É, é um negócio assim, nada demais Nada demais Imagina, entendeu? É tipo assim, um selinho Um selinho Gente, multishow só melhora, né? Você dá um selinho Que porra é essa, Michael? Não Não Jéssica, calma, porque Maiquinho só tá ajudando a gente na nossa simpatia, cara Que simpatia? Simpatia do amor pra virada do ano Ano novo? Do ano novo O teu ano novo vai virar apocalipse, tá? Que eu vou acabar Relaxa, que era só um selinho Fica brigando Pai Painho fez uma manchinha Bora todo mundo pra Copac... Não sei, o meu reparou... Não sei, o meu reparou... Não sei, o meu reparou... E... Pelo amor de Deus... E... Pelo amor de Deus... Ô Dona Ju também quer complicar, quer botar um relógio com algarismo da época dela? Gente, são dez e meia! Pelo visto, você e eu não acertamos um relógio para o horário de verão. São 23 horas e 30 minutos. Só quero falar que desse jeito a gente não chega lá nem de disco voador sendo abduzido e colocado lá. Ué, já tenho uma ideia. Vamos passar o revelão aqui na laje. Porque eu paguei os fogos de fogação e aí dei o dinheiro para fazer os fogos. Vai ter fogos lá no cerau. E o fogo do cerau dá para a gente poder amovermo na laje. Boa. E é bom que aqui dá para ver tudo, todo o céu lindo. Vamos embora. A gente leva ceias, bebidas para lá, a gente fica de lá comendo, bebendo e vendo só. Não vai dar tempo, Dona Jo. Os anos vão romper e a gente vai estar lá arrumando tudo. Quem disse para você que não vai dar tempo, meu amor? A gente tem uma equipe do Vai Que Cola incrível, maravilhosa. Eles estão lá arrumando tudo, deixando tudo lindo para a gente. E a gente ainda pode fazer aqui o show da Daniela Mercury. Eu sou as transas de mel. Rapunzel, Rapunzel. Eu sou as drogas. Gente, olha só, vamos agora a nossa contagem regressiva para o Ano Novo. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, vem! O Ano Novo, o Ano Novo, o Ano Novo. Vou logo avisando para vocês, hein? Eu aluguei uma casa de praia para nós passar as férias. Chupa, crente! Vocês vão viajar para onde, graça? Posso saber? Para o inferno, para ver se a tua vaga está lá. Eu já sei muito bem que vocês alugaram uma casinha de praia pela internet. Aham, alugamos mesmo, porque eu estou a fim de poder correr nua na areia, ficar rodando com o meu cabelo cheio de areia para catar tatuí na minha calcinha. Cuidado com os micróbios, hein? Não, não tem problema não. Depois que a Brit saiu daqui, o micróbio foi tudo embora. Me deixa, que eu estou de férias, tá? Férias? É, férias. Minha querida, que eu saiba, só tira férias, quem trabalha. Que eu saiba, quem trabalha não toma conta da vida dos outros. Toma! Olha, graça, eu sou sua amiga, então vou te avisar, cuidado, hein? Está dando muito rolo esse negócio de internet aí, com aluguel de imóveis, que estão alugando casas que nem existem. Não se preocupe, porque eu sou investidora, eu aproveitei e aluguei a nossa casa. Enquanto nós estivermos na casa de praia, vai ter um casal, porque aí a gente já coisa, porque para mim, a minha casa é igual a minha Chewbacca, vazia é prejuízo. Não quero pipoca na minha piscina, que eu sou de Oxoça, hein, pô. Tu é macumbeira, hein, crente. É, mano. Tu se junta com a Keziane, vocês duas estão querendo pegar meu homem, hein? Já informo que tá broxa. Que isso? Não tá vendo que a minha maretinha é de maquiais? Olha, querida, eu quero ir muito bonita pra essa viagem. É viagem que é pro nosso lar? Que é pra que tá bonita só reencarnando. Ah, que é pra que eu tá a sua cara? Pega, pega. Ô, Maria! Minha boca aí. Tô, Maria. Você tá pegando o bronzeador dos outros, por quê? Mas isso é um pouquinho pra manter a minha cor. Que cor, gente? Tá quase invisível, transparente. É mesmo, só não tá mais transparente que tuas roupas, né, Saga? Jura, Brinche? É, jura. Quando precisar do meu biquíni, aí você vem me pedir. Por que ter um biquíni e ter um biquíni e ficar grande em mim? Grande em você? Você é maluca? Cara, tá na sua boca. Vamos, parô! Vamos, parô, porra! Ah, porra! Vou falar um negócio pra vocês, hein? Vocês sabem que os casal aí que eu aluguei a casa, daqui a pouco tá chegando. Eu só tenho uma pergunta, tá? Qual é? Tem televisão, né? Ai, por favor, eu não posso perder o último capítulo da novela, hein? Nem eu. Nem eu. Também não vou perder... Não, tem televisão mesmo. Tem sim que... Porque eu não perco o último capítulo da novela, não sei por que também não perdo, né? Porque, sinceramente, é tudo a mesma merda. É aquelas moleque, elas vão, elas vão, elas vão engravidas. Elas vão, elas vão tá magra. Parece minha vida. É, né, mãe? Parece tua vida com exceção do volta magra. Desculpa jogar essa realidade pra você. Nossa, mãe, aí, ó. Desculpa. Não, me desculpa, eu tô muito culpada. Você sabe que eu engordei e depois cheio de pari, né? Desgosto. É, assaramente. Tô pronto, tô pronto. Ué, você já tá pronto? Só vai levar isso? Tudo que eu preciso tá aqui. Ué, minhas cuecas e minhas bolas. Nossa, que eu já levei de bola aqui, ó, na coxa. Para! Para! O quê, gente? Gente, vocês levam mal em tudo, né? A Creca tá falando que na época ela jogou handball. Verdade. É, só bola, 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 bola. Não vale pra falar agora, né? Vamos falar com esse negócio de bola também, tá? Que eu já tô ficando bolada. Fica. O quê? Liga com a mamãe. Hã? Tem condição, filha, faz favor. O quê? É, tu ligar lá pro número da casa que nós alugou, que eu te passei por WhatsApp. Deixa eu ligar. Liga. Mãe, ela tá ligada. E aí, tá falando o quê? Tá falando o quê? Tá deixando ouvir, mãe. É, tá falando o telefone. Aqui! Deu número inexistente. Meu Deus! Inexistente. Mãe, será que eu... O que a Geralda falou, será que é verdade? Eu lassei, a Geralda fala 10 mil palavras em 5 minutos, eu não acompanho. Mãe, o lance do golpe da casa falsa na internet. Gente, pelo amor de Deus, essa casa não existe. Mãe! Mãe! Grinti! Mãe! Grinti! Eu vou esperar esse showzinho do Maico, porque ele ainda não tá acostumado. Volta! Maico! Acabou! Acabou, Maico? Aham. Olha aí, ô princesa. Virou, tio. Não, não, a casa tem, existe. A casa existe. Agora que eu me lembrei, a casa tinha fotos na internet, ela existe. Liga, tem que ser esperta, nem tudo que tá aí na internet é real. É verdade, porque as tuas fotos é cheias de filtro, né? Gente, olha só, tamo aqui discutindo inutilmente isso. É só pegar o endereço da casa, joga na internet e a gente vai descobrir. Boa, boa! Nossa senhora! Vou fazer. Vou fazer. Eu ia estar junto com o coisa. Tá junto com o negócio? Tava, tava, tava. Já botei aqui. O que que houve? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que vocês querem ouvir primeiro? A boa? A notícia boa é que o endereço existe. Ai, que bom. É um lugar calmo, tranquilo. Ai, que bom. É o que eu preciso. E a notícia ruim é que... tá todo mundo morto. É que o endereço é no cemitério. Você caiu no golpe, bro. Meu Deus, até os mortos tá dando golpe. Que os mortos? Para! Mãe, calma. Fala com isso. Que os mortos, brother? Os mortos? Não é isso? Foi gente muito viva que fez isso contigo, entendeu? Só mudou o endereço. Não, não dá. Não entende. Meu Deus, meu Deus. Por que, mãe? Ela não entendeu ainda. Ela não entendeu. Ela tá num só aqui. Surto. É só que ela viveu. Calma. Meu Deus. Eu fui ludibriada. Foi. Meu Deus. E agora, cara? Eles levaram os últimos dinheiro que eu tinha. Calma, mamãezinha. Calma, mamãezinha. Calma. Pelo menos você alugou a casa, o dinheiro você vai conseguir recuperar, né? Isso. Nossa, que legal a inteligência. Obrigada. Ela alugou a casa e a gente vai morar aonde? A gente vai dormir aonde? Aí não tinha pensado aí. Essa parte? Você não pensou. Ele não pensa. Não dá pra esses hóspedes ficarem aqui, não. Como não, Marraia? Não dá, bro? Como não, Marraia? Como que a gente vai ficar, mãe? Perdi o dinheiro na casa que eu aluguei. Agora que eu aluguei pros coroas, eles já pagaram o dinheiro. Agora, mais do que nunca, eu vou precisar desse dinheiro. Oh, meu Deus, Oxóssi. Oh, mãe, pelo amor de Deus, onde é que a gente vamos dormir? Eu sei. Tive uma ideia. Qual? Sabe onde a gente pode dormir? Onde? Na casa da... De quem, Sara? Da Geralda! Não, Sara. Sim, sim. Deve ser o casal. E agora, mãe? Eu não vou sair de casa. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem eu vou sair de casa também. Calma, calma. Eu tenho uma ideia. Tem uma ideia? Eu tenho uma ideia. Eu tenho um plano. Para logo, qual é que você é? Me compramos. A gente vai se esconder, porra. Nossa! Caramba, que ideia, né? Que plano legal. Mas é. Você é muito inteligente. Tá de parabéns. Tudo parabéns, tudo para a bunda. Tudo parabéns, tudo para a bunda. Tudo para... Para, para, para. Não é hora de dançar pra bruvitar, porra. Vai. Correria, correria. Tá na marca. Vai, correria, correria. Vai, correria. Vai, correria. Ai, onde a gente vai? Ai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai, vai. Talvez vai vir na praia. Mãe, vai. Mãe, vai. Tô com medo. Eu vou ficar aqui. Não sei. Ai, mãe. Beijo, vem aqui. Opa, por favor. Vem, 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 vem. Vem, vem. Entra. Encoixa aqui. Encoixa na mesa. Fica aqui perto. Oi, Raquel. Oi, Raquel. Oi, Raquel. Oi, Raquel. Oi, mas a casa é bem maior do que eu imaginei. Ai, é que a senhora se engana, que a senhora tá olhando aqui, que a senhora for nos quartos, a senhora vai ver que é tiquitinho desse tamanho, não cabe uma berisca. Calma tua boca. Ih, gente. Calma a boquinha, senão tua bunda vai ficar tiquitinho, porque eu vou pegar o chinelo. E vocês têm banheira? Têm? Temos sais de banho, temos sais. Sal grosso? É, sal grosso. Porque se encerra pra chuleta, se encerra pra picanha. Vai ficar velha? E a banheira? A banheira é essa daqui. Quer ver? Porra, vou na tua cara. Nossa, mãe. Até a Geralda tem uma banheira melhor que a nossa. É, claro, claro. O capim do outro é sempre mais verde que o nosso. O marido do outro é sempre mais ereto do que o nosso. Só falei isso porque eu vi que tava vivendo uma questão, né? Olha, eu adorei a casa. Ai, eu adorei. Gente, como é que a pessoa adora uma casa dessa e ainda paga pra ficar aqui, gente? Ô Sara, tem gente que paga pra entrar em um lugar muito mais obscuro. Eu não entendi. Eu não tô entendendo. Não, eu não entendi. Se não me entendi, eu não entendi. O problema não é o seu. O Michael, o Sara, se entrar e sair, é porque entrou e sair, entrou e sair, entrou e sair e gerou bebê. Porque se não foi bebê, foi ventre. Se foi ventre, tem luz. Se foi luz, então fez ais. Porque é isso que eu entendi, mãe. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Não, não são mais palavras, eu sigo ele no Insta. Ô profeta, vem aqui rapidinho. Só uma perguntinha básica. A gente vamos dormir aonde? Eu não sei, isso eu não resolvi ainda, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Toda vez que você falou isso na nossa vida, você compra uma privada com descarga pra cachorro. É verdade. Claro! Como é que eu vou perder a sua oportunidade, ô porra? A Ana Rick matei. Porra, mãe! A Ana Rick, mas primeiro, tá? Ela é rica e linda. Segundo, a gente nem tem cachorro, caramba! Mas temos uma cadela, né? Nossa! A senhora é minha mãe! É isso mesmo. Pediu? Eu sinto Pascana, que fila da Chewbacca! Barraca de praia, chegou fim de semana, cerveja gelada, a praia tá bacana. Pego meu carro, traço rota no Waze... Bora, Brito! Bora o caramba! É, 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 bora realmente que esses hóspedes não vão ver a gente aqui fora? Claro que não! Ah! Eles têm idade, ma rai. É um pessoal que tem astigmatismo, meu filho, a porta na merda. E velho dessa idade, ele não sai não. Ele é efeita Dudu. O que que é Dudu? Dormindo, porra! Ô mãe, tu é velho e tu não fica dormindo não. Tu adora bater uma perna na rua. Tu quer ver minha perna bater na tua bunda? Tu quer ver? Tu quer ver a sua perna? O que aconteceu aqui, pessoal? Vocês não iam viajar? Eles iam, mas levaram um golpe. Ah! É, meu filho? Na vida a gente recebe aquilo que dá. Então eu vou receber muita coisa, porque o que eu já dei... Nossa! Eu concordo, mãe! Baixa aqui, mãe! Vem cá! Vocês vão ficar acampados aqui? Que férias maravilhosas! Vem, graça! Maravilhosa! Que tem piscina, tem a natureza, um monte de coisa, árvores. Que natureza? Que árvore? Aonde? Aqui, o galho do Frave tá aqui. Tá bom? Tem um monte de coisa aqui. Tem bicho, tem bicha... Vrá! Que bicho que tem aqui, graça? A vaca. A vaca? Oi, graça! Vocês querem uma ajudinha aí pra armar a barraca? Sim, sim. Eu quero que você arme a barraca. Espera aí. Óbvio, quer dizer, arme a barraca pra mim, por favor. Tu quer parar? Ai, gente, ninguém nunca armou a barraca pra mim. É que com a tua cara a gente não arma uma barraca, É um barraco, né? Mãe, parar de falar. Estão ouvindo barulho? Estão ouvindo aqui de dentro? Estão ouvindo aqui? Mãe, para, para, para! Oi! Oi! Opa! Por favor, André. Tudo bom? Mas o que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão acampando aqui? O que é isso de andar dentro da casa? E a piscina? É, piscina que é... A piscina que é... Tá aí. Não, o que... Você diz que a casa já tá vazia. Ah, mozinho, a casa tá vazia. O que tá cheio é que é o quintal, né? Vamos ser inteligente, né, coroa? Então, olha só, a coisa da piscina eu vou explicar. Porque a piscina, na verdade, eu coloquei no anúncio, né? A piscina tá aí. É, porque você disse que ia ter piscina. Estamos com ela, tá? Sendo bem ignorante. E como é que a gente vai usar com vocês aqui? Eu falei que tinha piscina, não falei que podia usar. Eu já vi que vocês gostam de gozar a cara dos outros. Não é qualquer um, porque essa cara aqui é coisa séria, né? Oi! Porra! Não foi por falta de aviso, não, hein? Bom, mas a gente, então, quer o dinheiro de volta. Dinheiro de volta? Não, não tem necessidade. Vocês estão indo pra onde com o tapetinho, tá? Eu queria tanta coisa na minha vida, amor. Eu queria um plano de saúde que eu não tenho, só consegui aqui a carência. Deixa eu falar. Não vamos perder tempo com esse pessoal, não. Mas é melhor nós irmos para yoga para ficar em meditação. Isso! Vai meditar! Olha, você pode ficar por aqui, viu? Tá. Pode ir. Saiam da frente, por favor. Eu tô fora, tô fora. É, desde que vocês não me saiam do quintal, hein? Porque senão a gente vai processar vocês. Processar? Vai espremer tudo. Nossa! O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Só que aqui não tem sereia, não. Aqui a realidade sou eu, tá? Aqui a realidade sou eu. E o que tá acontecendo comigo é o seguinte. Eu tô fazendo uma extrinha de fim de ano numa loja. Porque tá chegando o repeion agora e eu já tô toda prontinha de branco e branco não me favorece. Aí sabe o que que eu faço? Eu jogo o que funciona pra mim é isso aqui, ó. Jogo uma rede, tá? Depois eu entro com uma concha. Aí eu venho em seguida de um búzio. Aí quando você olha, eu tô toda diluídazinha dentro do crustáceo. Aí o gatinho que vem na minha direção pra poder olhar minha fuça, até contar quantas conchas eu tô, ele não me viu. Aí eu vou embora ilesa. Aí eu vou embora ilesa. Ai, gente. Meu Deus do céu. Olha a Isa na capa da revista, gente. Que maravilha. Olha que mulher linda. Meu Deus do céu. Olha ela saindo da água, ó. Ela sai da água com esse cabelo molhado assim, ó. Ela vem linda de morrer. Eu, se eu faço a mesma coisa que ela, eu volto com um cardume lotado de peixe no cabelo. Porque a melhor rede que tem no país é o meu cabelo. Ai. Meu Deus do céu, Isa. Não tô acreditando. Oi, tudo bem? Não tá bem, né, Isa? A pessoa, depois que vê você, deprime, né, querida? É muita discrepância. Então, eu tô procurando uma roupa pra fim de ano, sabe? Você me ajuda? É qualquer uma, né, Isa? Você vai na arara, pega, bota e vai embora. Não precisa nem experimentar. Você fica boa com qualquer coisa, Isa. Essa gola rolê aqui, por exemplo. Você pega essa gola rolê, bota em você, fica linda. Eu, de gola rolê, vou explicar uma coisa pra você, tá? Só pra você ter noção do mundo real. Eu, de gola rolê, você bota aqui a gola aqui, ó. O meu queixo fica destacado dentro da gola. Fica uma meia lua do queixo aqui, pra mim não funciona o rolê, Isa. Entendi. Mas então, tava pensando numa coisa mais fresquinha, acho que eu passar calor com isso. Uma coisa assim, sem alça, sabe? Sei. Tomara que caia. Tomara que caia. Não tão nem falando mais, né? Que é uma expressão mó machista. Nossa, gostei desse movimento, hein, Isa. Gostou? Por quê? Porque pra mim, Isa, nunca foi tomara que caia. Porque quem é que quer que caia? Me conta. Entendi. A meia tomara que não caia. Mas você sabe que eu desisti desse negócio de tomara que caia? Eu queria uma coisa assim, mais frente única, com as costas mais livres, assim. Sei, costas livres eu gosto muito. Eu não posso usar, tá? Vou até estar me abrindo aqui com você. Porque costas livres, o que acontece é o seguinte. Eu, quando era criança pequenininha, gostei de ver você hoje, bater um papinho com você. Obrigada. Legal que eu sou sua fã. Obrigada. Eu, quando era pequenininha, Isa, bem pequenininha, eu tatuei um golfinho nas minhas costas. Aí, o que aconteceu? Eu fui crescendo, minhas costas foram alargando. O golfinho, que era um golfinho, né, que a escolha da tatuagem foi o golfinho. Aí, virou uma baleia jubarte gigantesca. Então, toda vez que eu libero as costas, eu vejo, eu lembro que eu tô com a baleia jubarte. Então, minhas costas, Isa, não é livre. Minhas costas é prisão perpétua. Ah, mas deixa de ser boba. Cada um tem sua beleza. Mas eu queria a sua, Isa. Isso. A gente queria a sua. Eu vou contar uma coisa pra você. Eu gostei de contar com você. Obrigada. Eu tava aproveitando o Réveillon agora, eu ia pedir até pra emanjar, me dar uma fuça nova. Mas eu achei uma sacanagem, né, dar uma trabalheira dessa pra emanjar. Ah, mas você é linda. Tá mentindo, né, Isa? Não tô mentindo nada, não. Eu acho que cada um tem que se gostar do jeitinho que é. Mas eu gosto de mim, de dentro pra fora, pra mim tá tudo certo, Isa. Mas o que eu tô em busca agora, sabe o que que é? É um amor de fora para dentro do meu dentro. O que eu tô em busca agora é de um amor de fora para dentro do meu dentro. Entendi. Então, você sabe o que você faz, ó. Você separa essa blusa pra mim, que eu vou ali fora rapidinho, eu vou dar mais uma volta e conforme for, eu volto aqui pra pegar essa blusa. Não vai comprar, né, Isa? Eu vou levar. Aqui, ó. Separa. Separa ela aqui pra mim. Maravilha, então. Tá bom? Obrigada. Nossa, olha, olha as costas de Isa, gente. Que axila, né, gente? Uma bunda é uma bunda, né? Meu pai do céu. Olha, uma Isa, uma Isa. A Isa tá certa. A gente tem gostar da gente do jeito que a gente é. Eu gostei daquela virada dela. Situação, né, gente? Quando o mar serenou, quando o mar serenou, na areia. Tentando na beira do mar, é sereia. Muito ruim tá serenou, quando o mar serenou, na areia. Tentando na beira do mar, é sereia. Tem sereia nenhuma, o mar serenou. Eu sou louco pra saber como é que é Natal na casa desses famosos. Tipo Madonna, Beyoncé. Famoso maciço mesmo. Eu queria muito conhecer essa gente. Mas será que eles são legais, gente? Ou são malucos? Não dá pra saber, né? O único jeito é ficar amigo. Pra ficar amigo, você tem que ser maciço também. Porque o maciço, ele só anda com maciço. Eu queria muito ser maciço, gente. Pra entrar a vez, sair rapidinho. Meu sonho... O meu sonho é conhecer Beyoncé. Só que eu não tenho inglês pra conhecer ela. Não dá pra chegar pra ela e falar um inglês básico. I love your job. O que ela faz, nem configura job. Entendeu? Que ela passa e nem olha na cara. Eu tenho que falar uma coisa mais elaborada. De repente, virar pra ela e falar que ela é uma pessoa muito importante pro mundo. O meu medo é eu falar pra ela, I'm very important for the world. E no world, começar a me dar taquicardio, embolar a língua. E não conseguir concluir o world pra ela. Aí, ela passa direto e não tem condição nenhuma. Mônica Martelli, uma vez, disse pra mim que existem três camadas pra você ser interessante numa conversa. A primeira camada é o seguinte. Você joga fora uma conversa com a pessoa. Você vira pra pessoa e pergunta sobre o tempo. Qual restaurante que ela gosta. Essa camada aí, pra mim, é tranquila. Eu tenho inglês. Que eu viro pra pessoa e falo, And the weather then. Do like cheeseburger? A segunda camada, você tem que ser mais interessante. De repente, jogar uma coisa assim, perguntar de um filme do Tarantino. Mas essa aí, eu não tenho cultura nem pra falar no português. Com amigo de Niterói, eu não tenho. E a terceira camada é quando você consegue se abrir e pegar uma coisa íntima da pessoa. Aí, a pessoa se apaixona por você. Agora, pra falar três camadas com o Beyoncé, você tem que ficar preso no elevador do hotel com ela. Senão, não tem condição nenhuma. Bom dia, senhora. Querido, meu dia tá ótimo. Não precisava nem desejar, mas fala. Não, eu só tenho umas perguntinhas. Mas é rápido, né? Porque eu não sou tão acessível assim. Claro. Primeiro, a sua família gostaria de saber se a senhora vai passar o Natal com ela. Que família? Como assim que família? Ué... Só existe uma família. Pra você que é anônimo, né, querido? Aí você tem uma família só. Pra mim, que sou famosa, cada dia que passa, a família vai aumentando. Vai saindo gente de tudo que é lugar. Só de um mês pra cá, já aumentei 30 primos. Porque eles vão saindo tudo ralo. Esses dias atravessou uma menina atrás de mim na rua, dizendo que era minha prima de saquarema. Eu nunca estive em saquarema, de onde surgiu essa garota? Tá doido? Vou falar uma coisa pra você, menino. Quando a gente vai ficando famosa, a família vai crescendo, vai perdendo o controle. É, então o que que eu falo pra família original? A original você fala que eu não tô bem, que se eu for eu vou dar problema. Tá, o que que eu falo pra família que tá pipocando? Pipocando você bloqueia, né, querido? Não existe isso. Silencia 10 anos. Eu, hein? O pessoal que tá organizando aquele mega evento em Copacabana, eles querem saber se pode marcar um show seu com antecedência. Meu amor, a gente tá num patamar da fama que não tem mais esse negócio de antecedência, querido. A gente inventa tudo em cima da hora pra vocês ficarem nervosos, pra trazer um frenesi pra vida de vocês. É um favor que a gente faz pra vocês. Os fãs querem saber pra onde é que eles enviam o presente de Natal. Cria um negócio desse, uma caixa postal, pra eles mandarem as coisas e depois pede pra alguém dar sumiço, anjo. Não me traz esse pepino. Tá, é, tem um deles que inclusive conseguiu seu endereço, peço até perdão, não sei como é que ele fez isso, mas deixou um presente aqui na portaria do condomínio. Eu não posso acreditar numa coisa dessa, deixa eu ver. É, tá aqui. Ah, eu não... Olha pra minha cara, garoto, vê se eu tenho condição de usar uma camisa escrita Love Aracajuga. Não, condição nenhuma. Olha pra mim, olha pra essa camisa. Tá, o que que eu faço com isso? Dá pra um funcionário qualquer, garoto. Isso aí é uma camisa de ir na padaria, de bater, eu não vou na padaria tem 10 anos. É, o Jornal de Alagoas, eles tão querendo publicar uma mensagem pros seus fãs, tão querendo saber quando que você volta lá. Nunca mais, né garoto, não vou nem morta. Eu fui uma vez só me arrependi. A gente que é famoso, garoto, não anda em Brasil e a praia de Alagoas é bonita? É, mas eu não vou mais, eu vou a Caribe, vou outra coisa. Eles tão querendo um vídeo seu. Ai, meu garoto, a Alagoas tá dando problema. Vamos conversar aqui entre nós? Embora eu não queira conversar nada com você? Não existe isso, mas bota aí, dá uma nota pra eles aí, pro jornal, querido. Diz que eu tô ansiosa pra voltar a Alagoas, pisar na linda, encantadora Alagoas. Bota a encantadora aqui, emociona eles. Cidade de Javan, que é bom que já me associam com o Javan. Bota aí, vai, entrega pra eles. É, outra coisa, o banheiro da área de lazer, ele tá com problema? Então se a senhora precisar usar, vai ter que usar o lá de dentro. Eu não tô afim de conversar sobre banheiro com você, né? E eu também não vou mais a banheiro, meu amor. Eu não tenho mais impureza. Eu tô num nível da fama que eu nem urino mais. Eu solto gotículas, né? A última gota tem quatro semanas. Vai, menino. Só mais uma coisinha, então. Você não tem medo de tomar um fora meu, não, menino? Não. Então você vai ser mandado embora, coração. Porque a gente tá precisando de funcionário que tenha medo da gente. Funcionário destemido não funciona pra mim. Vai, menino, passear, vai. Bom, ok. Algum pedido especial? Eu quero que você coloque aqui champanhes, frutas, bolos, pães, tudo que você puder trazer. Eu vou decidir se eu vou comer. Se eu não comer, você pega e joga tudo na cozinha de novo, que é pra você fazer sentido. O seu trabalho fazer sentido. Entendeu, meu amorzinho? Ok. Tá bom, meu amor. Ok, com licença. Eu, hein? Um menino avulso desse andando aqui no meu jardim, me conectando com o mundo lá fora. Esse menino nem orna com o meu jardim, gente. Eu, hein? Tá doida? Eu adoro ser famosa. Adoro. Bianca? Oi. Tudo bem? Você lembra de mim, não? Gente, eu tô até chocada de não estar lembrando, porque é uma pessoa que vê você e não esquece nunca mais, né? É impossível. Eu sou filho da Pri, tua amiga, né? Meu Deus, não tô acreditando. Pois é. Gente, como você cresceu. Eu tô chocada, impressionada, solteira. Surpresa mesmo, toda a velocidade que você cresceu. Eu vou falar pra minha mãe que eu te encontrei, ela vai adorar, tia. Não tem tia nenhuma. Eu sou irmã da sua mãe? Não. Então de onde você tirou tia? Tá bom, desculpa. Então é só um modo de falar. Ah, obrigada. Mas vem cá, você... Tá de bobeira, não? Tô, tô de bobeiraça. Tô solta aqui na praça. Vou num bloquinho aqui do lado. Ah, não. Você tá indo pro bloco? É. Tá indo sozinha? Tô, tô avulsa. Oi, Bianca. Hum, meu ex-namorado, peraí. Que que é, Álvaro? E aí, tá de bobeira? Não, não tô de bobeira. Você já viu alguém de Mamãe Noel ficar de bobeira? Engraçado, você falou pra mim que tava de bobeira agora. Eu falei pra você que eu estava de bobeira. Pra Álvaro, estou culpadíssima. Ok. Fica quietinho, por favor. Faz o seguinte, meu irmão, fica na tua aí porque a mulher é minha, tá? Álvaro, desde quando eu sou tua? Você acha que eu sou o quê? Mercadoria agora? É, você me pediu um tempo, mas que tempo é esse? Não estou a fim de especificar. Tá bom, mas e essa roupa aí? Hein? Mamãe Noel, que que foi? Que Mamãe Noel? Que Mamãe Noel? Isso não é Mamãe Noel, nem aqui, nem na China, imagina. Mamãe Noel tem uma roupa comprida aqui, de frio, até aqui o punho. No Polo Norte, Álvaro. No Polo Norte, ela usa essa roupa. Mamãe Noel chegou no Brasil. No Rio de Janeiro, um calor infernal. A roupa que ela tá por baixo é essa. Ô Bianca, e Mamãe Noel com essa roupa curta, desse jeito aí? Ai Álvaro, fica quietinho. Álvaro, eu estou fazendo uma releitura de Mamãe Noel. Todo mundo faz releitura de tudo. Eu não posso reler Mamãe Noel por quê? Vambora, Pedro. Vambora, o quê? Você vai pro bloco? Mas cadê sua fantasia, mulher? Ai Álvaro, não faz pergunta idiota essa hora não. Que fantasia, o quê? Levanta a camisa aí pra ele ver. Meu... Álvaro, um menino desse, com essa cara, com esse corpo. Botar uma fantasia em cima disso, Álvaro, tapar isso aí é até um crime. Esse menino tem que ir no natural dele, no cru seu, né? Oi. Tudo bom? Onde é que você conhece ele, hein? Fala. Álvaro, nem vi que você tava aqui ainda. Filho de uma amiga minha. Ô Bianca, que amiga? Se a gente se conhece há sete anos, eu nunca vi essa amiga, nunca vi esse filho. Você vê como é que você não me assume, não me percebe. Olha só, eu não quero causar nenhuma confusão aqui, tá? Amor, não quer destruir relação, então não sai de casa. Não tem como você aparecer e não dar problema num casal. Você é o tipo do garoto que quando você tá descendo uma escada rolante, o casal tá subindo, quando cruza com você, ele já aperta a mão com força, amor, pra tentar ter força pra superar você, entendeu? Como você ficou bonito, né? Você falou a mesma coisa pra mim há dez anos. Gente, tô indo pro bloco, tá? Fiquem aí, conversem, se entendam, que eu tô indo pro bloquinho, amor? Eu vou com você, Pedro, que o Rio tá perigoso. Que perigoso? Está uma quadra de lá. Álvaro, uma quadra daqui, acontece muita coisa. Bobeou, eu chego grávida do menino desse. Tá certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu te levo até lá. Não, o que você leva? Eu, você não tá nem comigo, Álvaro. Então tá bom, eu te levo até lá, te deixo e vou embora, mas ele não vai, não. Ai, Álvaro, para de ser bobo, eu não vou ficar com ele em coisa nenhuma. Eu vou ficar com ele daqui até lá. Vamos, que vamos, que vamos, meu irmão. Já falei pra você que você não vai com ela. Não, meu irmão, qual foi? Qual foi o quê? Eu já falei pra ela. Gente! Ai, meu Deus, eu tô toda arrepiada. Eu nunca fiz ménage. Olha o quê, meu irmão? Gente! Se tem uma coisa que a gente não consegue escapar no final do ano é de amigo oculto. Inclusive, eu queria aproveitar pra dizer o seguinte. O amigo oculto é ruim, tá? Vamos seguir aqui trabalhando com a verdade. Porque amigo oculto, que é uma coisa que devia ser pra confraternizar, na verdade, a regra do jogo traz a discórdia. Porque você, pra ganhar um presente, você tem que escutar umas quatro características suas que, geralmente, você não concorda, não tá afim de ouvir. Ué! E depois você ganha um presente que, na maioria das vezes, é ruim. É uma caneca, um porta-coisa, uma lembrancinha, que aliás, esse nome tá errado, hein, lembrancinha. Ninguém lembra dessa merda? A não ser que você pegue a lembrancinha e quebre na cabeça da pessoa que te deu. Aí sim, vira lembrança. E eu tô falando com você, eu vou pegar essa garota e você não tá levando fé. Se eu olhar pra ela, eu vou ficar chachado com você, hein, Matheus? Qual é, Priscila? Beleza? Beleza. E aí, eu trouxe uma coisa pra você que você vai ficar boquinha aberta. Ó. Viu? O que que é isso, cara? É, se você olhar fundo mesmo, maneiro focar, é uma rosa. E sem espinho, que eu não tô de bobeira. E você aí de Papai Noel, hein? Ué, Papai Noel, qual o problema? Tá derdehando? Papai Noel estilizado, ué. E Papai Noel chega como? Com sorriso no rosto. Chega como? Com olhar com penetrante, ficar assim, ó, vou mostrar pra você. Ah, deixa de ser bobo, a gente é colega de trabalho, tá? Colega, a gente trabalha aqui dentro, só daqui, a gente pode fazer o que a gente quiser. O que que você acha dentro de dar um rolêzinho no trenó? Tô com o trenó estacionado aqui fora. Ó, barato, o que que você acha? Te leva pra dar uma volta no Quixo Redentor? Te leva, pego lá, morro dois irmãos, vou lá na nuvem pra você. Já deu rolê em nuvem? Ai, tá bom. Tá se achando, hein? Vai ter uma hora que não vai ter mais volta. Vou ficar bolado contigo. Vambora, gente. Começa ou não começa esse amigo oculto? Boa, boa, boa. Vamos lá, quem vai ser o primeiro? Papai Noel aqui que vai ser o primeiro, tá bom? Vamos nessa. Agora, lembrando da regra do jogo, tá? Os presentes tem que custar no mínimo de 50 reais. Se eu sacasse em ti, tá? Que vocês forem espertos, botaram uma coisa menor que de 50 reais, eu vou ficar chateado com vocês e vou estar exigindo a nota fiscal via e-mail. Tá, então começa, Papai Noel? Não, vou começar assim, vou dar de mão beijada pra vocês. Vocês vão jogar características, eu vou confirmar ou não. Né? E aí vocês adivinham. Tá, tá. Se o seu amigo oculto fosse um animal, que animal ele seria? Cobra. É falso, é rasteira, traiçoeira. Só aí você já sabe o que é, né? Não. Próximo, então, vai. Se seu amigo oculto fosse uma flor. Cacto. Alfineta. Fere as pessoas. Só aí já dá pra saber o que é, né? Ou não? Próximo. Se seu amigo oculto fosse um planeta. Planeta Terra. Né? Imundo, sujo, ruim. Só aí já dá pra saber o que é, né? Não? Não. É você, cara. Tudo bom, querido? Vambora. Congratulation. A minha amiga oculta é uma pessoa um pouquinho distraída. É ela aqui. Pô, mas eu não falei nada. Mas só pode ser ela. Porque essa aqui não é. Essa aqui é esperta, intrigueira, pra fofoca com todo mundo. Vamos falar a verdade aqui pra gente não ficar, né? É uma justiça. Essa aqui não veio trabalhar nunca. Né? A gente não sabe nem quem é. Nem falei com você. Tudo bom? Só pode ser ela aqui. Vambora. Vamos lá, princesa? É... O meu amigo oculto... Ai, é você. Maravilhoso. Olha lá. Eu gosto assim, rapidinho. Já tá louca pra ir embora, né, gatinho? É isso aí. Isso aí vai ser minha parceirinha na vida. Vai lá, palhaço. Então, vamos lá. O meu amigo oculto é um sem noção. Obrigado. Dá licença aqui. Maravilha. Vocês estão indo muito rápido. Mas isso aqui é pra ir rápido. Isso aqui é festa de firma chata pra cacete. Ou você acha que a gente tá querendo ficar aqui? Tá todo mundo querendo não pegar o setor do outro aqui, vim. Vambora. Deixa eu abrir meu presente aqui. O que é isso aqui? Quer falar sobre ele? Isso aqui é o quê? Plástico? Não é plástico. Não? Não é plástico. Ok, eu não tô lúcido mais agora. Isso aqui é o seguinte. Ou você pagou caro num presente merda, ou você tá me enganando. Tá mentindo. Eu não menti, não. Não, então manda a nota fiscal pra mim por e-mail, querido. Muito obrigado. Olha só, gente. Valeu pra mim, tá? Já recebi meu presente. Já foi. Não vale mais a pena pra mim. Ah não, pô. Rui, você que anima a festa. Fica, Rui. Menina, menina. Não brinca com fogo, garota. Eu vou até abrir dois botãozinhos aqui, ó. Pra poder homenajar você. Ah, eu só falei que eu só queria que você ficasse na festa. Vai, vamos dançar? Vamos cantar? Vamos se divertir? Eu vou ficar aqui se eu puder cantar uma música pra vocês. Especialmente pra vocês. Você conhece aquela música assim? And I? And I? And I, não. Conhece sim aquela assim, ó. And I will always love you. And I will always... Que é o seguinte, que eu vou traduzir pra você. Que significa, eu vou te amar pra sempre. Pra você se ligar no que você tá desperdiçando. I will always love you. Tchau, tchau.